Tá ligado né pai? Oh! Caralho! No pique da relíquia do KJV Tipo KJV Na Evoque Elas quer ficar pelada Entra na Evoque pelada Entra na Evoque pelada Vem da bem da bem da bem Bem da bem da bucetada Vem da banda Vem da banda Bucetada Vem da banda Vem da banda Bucetada Tipo KJV Na Evoque Elas quer ficar pelada Pina, 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 bucitada Toma pau dentro da Evoque, toma pau dentro da Evoque Toma, você tá fudendo aqui, com batido na Lodge Rove Toma pau dentro da Evoque, toma pau dentro da Evoque Toma, você tá fudendo aqui, com batido na Lodge Rove O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão, te passar vis-a-visão O DJ Azevedo vai te passar visão Caralho, no ping da relíquia do Kev Tipo Kev, na Evoque, elas quer ficar pelada Entra na Evoque pelada, entra na Evoque pelada Vem na, vem na, vem na, vem na, vem na, vem na, vem na bucetada Vem na, vem na, vem na, vem na, vem na, Bushetada Tipo, tipo Kevin, da Evoke, as campe elada Vem na, vem na, vem na, vem, vem na,私etada Toma pau dentro da Evoke Toma pau dentro da Evoke Você ta fudendo aqui, com batido na love O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão O DJ Azevedo vai te passar visão